Sejam bem-vindos à rubrica Tendências e estamos no Congresso da Arespe, na região centro, na cidade de Coimbra, com o mote da sustentabilidade, utopia ou sobrevivência e temos o contributo do presidente da Arespe, Dr. Carlos Moura. Viva Dr. Carlos Moura, seja bem-vindo e bem-haja por este contributo tão pertinente aqui no vosso Congresso da Arespe, com este mote da sustentabilidade e com esta questão disruptiva, se efetivamente é uma utopia ou sobrevivência. Na qualidade de presidente da Arespe, qual é a vossa visão e missão com este Congresso de sucesso? Muito obrigado. Desejo também ao vosso canal os maiores sucessos e se pudermos humildemente contribuir para isso, divulgando o que se passou aqui durante estes dois dias, é bom e agradecemos. eu começo por lhe responder com a forma como terminei, como comecei e como terminei este Congresso. Que honra e que orgulho, porque fazer um Congresso desta envergadura fora da capital é sempre um risco e fora da capital de uma cidade que eu adoro, que é Coimbra, região que eu também gosto muito e não é por acaso que nós já anunciámos ontem a cidade onde faremos o Congresso próximo daqui a dois anos, em 2024, não é fácil e conseguir trazer mais de mil e cem participantes podem imaginar que é de facto um grande orgulho e uma honra. Ora bem, nós o lema deste Congresso é um tema da atualidade, a sustentabilidade, mas para alguns é um tema muito redutor. Para nós a sustentabilidade é um universo de questões, de preocupações que exigem uma resposta e exigem medidas, ações, soluções. Ao longo destes dois dias nós tivemos o contributo de mais de 60 ilustres oradores, de grande nível. Tivemos CEOs de empresas, tivemos empresários de outras atividades, companhias aéreas, presidentes de confederações, presidentes de regiões de turismo, secretários de Estado, ministro. Bom, o que é que nós pretendemos com este tipo de eventos, desta dimensão e envergadura? Em primeiro lugar, é mobilizar, chamando a atenção, mobilizar o trade, mobilizar as empresas, os empresários, os gestores, os stakeholders, os nossos atores e isso conseguimos, porque é o maior, eu repito, o maior evento associativo empresarial do país. Não é da Aresp, também foi o da Aresp, mas é o maior evento empresarial, associativo empresarial do país. E, portanto, essa primeira aposta foi ganha. Segunda aposta era num momento tão complexo como aquele que vivemos, já não importa falar do passado, para nós o passado é história, é estatístico e é aprendizagem. Falar neste momento num ambiente tão complexo obriga-nos a refletir, a analisar e a ter uma perspectiva do futuro próximo, em futuro imediato. Foi isso que nós quisemos fazer com o contributo em plateias muito participadas, em três blocos de sessões paralelas ao longo, em 22 sessões paralelas nestes dois dias de trabalho, foi exatamente levantar questões, levantar preocupações e encontrar caminhos. A terceira nota é saímos daqui com uma orientação, porque nós somos aqueles que entendemos que falar só de que vivemos um mundo novo não é suficiente. É preciso encará-lo de forma diferente, porque a retórica é o que é, é como eu costumo dizer, o papel aceita tudo, é preciso reconhecer que é um mundo novo, mas depois conseguir encontrar soluções novas, modelos novos para o negócio que obrigam a ter em equação a vida familiar, a vida pessoal, a vida empresarial, a produtividade, a geração de riqueza, a melhor distribuição de riqueza, a organização do trabalho, dos horários, a promoção turística, as preocupações com o ambiente, as preocupações com o digital, com a valorização das profissões, nós somos daqueles que fala-se muito em valorizar as profissões, em dignificar as profissões, mas o que é que se faz? Não. Nós negociamos contratos coletivos, vamos para o... é uma informação em primeira mão, a final da semana que vem nós entregaremos propostas de convenções coletivas às duas centrais sindicais, revistas, no que ao cláusulado diz respeito, mas também às tabelas salariais para dois anos. E não é por força do salário mínimo que nós não temos só salários mínimos, nós temos uma grelha salarial. Portanto, o que saímos aqui encheu-nos a alma, porque levamos aqui muitas notas, muitas ideias, algumas que já conhecíamos, mas com este resumo, este apanhado que resultou dos trabalhos, que foram bem densos, bem robustos, nós temos a certeza que nos vão continuar a respeitar, que reforçámos a nossa credibilidade, porque nós fazemos lobby. Não lobby, senão virtuoso, o que quer dizer que nós temos a capacidade de influenciar este tipo de eventos, com esta dimensão, com esta robustez, com o nível de participação, com o nível de intervenções. Certamente que os poderes com quem nos relacionamos, quer a Administração Central, quer a autarquia, que são as nossas tutelas, quer a Assembleia da República, nos continuarão a ver da mesma forma que têm estado a ver até hoje, mas com certeza que nós manteremos firmas as nossas posições, sempre na perspectiva do diálogo, sempre do lado da solução. E disso já demos muitas provas, veja-se o que se passou durante os dois anos e meio de pandemia, mas com muita firmeza. E estou certo que este evento, este congresso, que é um marco histórico, já há mais as pessoas, o país, porque toda a gente sabe no país que aconteceu este evento aqui, porque nós ontem de manhã abrimos a plataforma digital, em streaming e, portanto, muita gente que aqui não esteve, e temos a ideia, ainda não tenho o número, mas temos a ideia que muitas, mais centenas de pessoas assistiram no canal online. Portanto, é uma honra, é um orgulho, devemos isto a muita gente, também aos nossos patrocinadores, à Cama de Coimbra, ao Turismo do Centro, ao Turismo de Portugal, mas à Macro, à Somó Compal, ao Central de Cervezas, à Nestlé e muitos outros patrocinadores, se isso não era possível. E uma equipa vasta, como aquela que eu quis apresentar, de dirigentes, de colaboradores e de parceiros, o palco, que é grande, encheu, como viram, e que muito nos orgulhou e muito nos honrou. Sr. Presidente, e a título conclusivo, foi abordado aqui grandes desafios para este setor, em particular, nas grandes oportunidades. Na sua perspetiva, quais são as grandes oportunidades de futuro? Nós não somos nem otimistas nem pessimistas. Precisamos de ambos. Precisamos dos otimistas e precisamos dos pessimistas. E até daí fiz uma analogia que quem criou o avião era um otimista e os pessimistas criaram paraquedas. E nós vivemos sem uns e os outros. E, portanto, nós estivemos aqui com uma ideia clara. Temos que fazer diferente. É complexo o momento que vivemos. Vai ser ainda mais difícil aquilo que se avizinha, porque as coisas não estão a atonuar-se. Mas nós temos que fazer diferente. Eu lancei um desafio, é um estudo que vamos fazer com algumas entidades académicas, de ter uma abordagem, no futuro próximo, das nossas atividades económicas, com um diapasão e com pressupostos diferentes. Nós entendemos que caminhamos todos para o prolongamento da vida e, embora menos jovens, nós temos uma ânsia de conhecer, de interagir com outros, culturas, conhecê-las, viajar. Mas temos muitas preocupações com a saúde e com o bem-estar. E as nossas atividades são essencialmente experiências. Quer no alojamento, quer na restauração, quer numa pastaria. São experiências. E isso obriga-nos a pensar se o nosso eixo de estratégia para estas atividades não deve estar assente no pressuposto da saúde e do bem-estar. É esse desafio que vamos lançar à Academia para colaborar connosco. E isso foi, para mim, um dado importantíssimo, conclusivo, deste grande congresso e deste grande evento. Bem-aja, senhor presidente, e parabéns por esta iniciativa e sucesso deste congresso. Muito obrigado. Parabéns. E desejo vê-los mais vezes, está bem? É sinal que continua e nós cá estamos também. Um beijinho. Bem-aja, um beijinho. E concluímos com o contributo do senhor presidente da Arespe e a materialização e sucesso deste congresso realizado na região centro. Um beijinho a todos por acompanharem a rubrica Tendências, com o apoio do Turismo Centro de Portugal, da Arespe, do Instituto Politécnico de Viseu, da Viseu Marca e da Quinta Dona Sancha. Um beijinho a todos e fiquem bem. Música Música Legenda Adriana Zanotto